Oi pessoal, estamos aqui na Câmara dos Deputados acabando de votar o primeiro turno da chamada Reforma da Previdência ou Deforma a Previdência. É um papo reto com Zaratini. Todo mundo sabe que o governo, desde o início do ano, esse governo Bolsonaro, teve como objetivo fazer uma reforma da Previdência que transferisse recursos que hoje são públicos do INSS para os banqueiros, para os bancos. O objetivo principal deles era a tal da capitalização. Eles se utilizaram de todo um argumento de que a Previdência está quebrada, fizeram muita propaganda com apoio dos meios de comunicação para fazer mudanças na regra da Previdência que são profundas e que vão atrapalhar muito a vida do povo brasileiro. A proposta deles era excluir milhões de brasileiros da Previdência, aumentar a idade da aposentadoria e pagar menos para os aposentados e pensionistas. A nossa luta foi contra tudo isso. Nós fizemos mobilizações nas ruas, nós fizemos mobilizações nos sindicatos, nós fizemos muita luta aqui na Câmara para conseguir reduzir tudo de ruim que tinha naquela proposta do governo. A primeira coisa, nós retiramos da proposta a tal da capitalização. Essa proposta, ela transferia recursos públicos do INSS para os bancos. Cada trabalhador e trabalhadora brasileira ia fazer a sua própria poupança. Ao invés de pagar o INSS, ele pagaria para um banco privado, o dinheiro ia ficar lá durante 40, 50 anos, sabe lá o que ia acontecer quando a pessoa se aposentasse. Nós conseguimos retirar isso da proposta deles. A segunda coisa era uma proposta criminosa de reduzir o BPC. O BPC é o Benefício de Prestação Continuada. É um benefício pago pelo INSS para aquelas pessoas que não conseguiram se aposentar e que têm uma renda muito baixa, menor do que um quarto de salário mínimo per capita na família. São para pessoas realmente que têm uma grande vulnerabilidade. Eles queriam mudar isso, eles queriam prejudicar e diminuir o valor do BPC. Também tiveram que recuar. A terceira coisa que eles tiveram que recuar foi a chamada aposentadoria rural. A aposentadoria do trabalhador rural é uma aposentadoria de caráter especial. Ela é diferente da aposentadoria dos demais trabalhadores, porque a condição de trabalho do trabalhador rural é completamente diferente. Ele não tem jornada de trabalho fixa, ele trabalha conforme a safra, conforme as condições climáticas, ele trabalha geralmente com a família. Tanto a contribuição do trabalhador rural é diferente, é sobre a produção. O tempo que ele tem para se aposentar é outro. Ele se aposenta com menos idade. O governo queria aumentar a idade e queria mais do que isso, obrigar o trabalhador rural a pagar mês a mês o valor da sua contribuição previdenciária. Tiveram que recuar também. A mobilização dos trabalhadores do campo através da CONTAG e do MST obrigou o governo a recuar. Bom, ainda assim, eles mandaram o projeto. Na comissão especial, esses pontos foram retirados. E o relator teve que ceder em várias outras coisas. Por exemplo, ele não cedeu em tudo que a gente queria, mas ele foi obrigado a instituir um aumento da contribuição sobre o lucro líquido dos bancos. Ele tentou garfar recursos do BNDES contra a nossa posição. E ele acabou tendo que ceder em várias formas de transição do sistema atual para o sistema futuro, para aqueles trabalhadores, seja do regime geral, seja do serviço público, que já estão no meio da carreira. Chegou aqui no plenário, nós impusemos novas derrotas ao governo. Por exemplo, em relação aos professores, na fase de transição, vão se aposentar com três anos a menos do que eles pretendiam. Fizemos também mudanças no que diz respeito aos profissionais da segurança pública. Não permitimos que essa reforma fosse estendida automaticamente aos estados e municípios. Fizemos modificações para evitar que as pensões fossem menor do que o salário mínimo. Não é tudo o que a gente queria. Nós vamos ainda brigar no segundo turno para garantir que nenhuma pensão seja menor do que um salário mínimo. De toda forma, gente, essa reforma é criminosa. Essas reduções de perda que nós fizemos no período de debate aqui na Câmara dos Deputados, na Comissão Especial e no plenário, ainda tem muita coisa para a gente derrubar. Por isso, nós contamos ainda com o segundo turno, onde nós vamos fazer uma grande batalha aqui no plenário. E contamos também com o Senado, que pode modificar muita coisa nessa reforma. Se o Senado modificar, volta para cá. E aí é outra briga. Por isso, é importante que o trabalhador, a trabalhadora, agora que já está conhecendo melhor a proposta que está saindo aqui da Câmara, porque agora os jornais começaram a divulgar, possam se conscientizar daquilo que representa a reforma. Chega de propaganda do governo. Vamos falar a verdade. Vamos falar como vai ficar a vida de cada brasileiro, de cada brasileira. Do trabalhador jovem e do trabalhador de mais idade. Daquele que já se aposentou. Porque a Previdência Social é a principal política pública do Brasil. E nós vamos continuar lutando por uma Previdência Social pública, justa, que garanta os direitos do povo brasileiro. Não vamos ceder nisso. Oi, esse é o nosso canal no YouTube. Papo Reto com Zaratini. Aqui vamos falar sobre a política, situação econômica e os principais temas discutidos e votados na Câmara e que interferem na sua vida. Para acompanhar é fácil. Basta digitar o nome do canal no YouTube, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Não esquece de dar o like nos vídeos para ajudar o canal a crescer e a informação chegar a mais gente. Pronto, agora você faz parte do nosso canal e pode acompanhar o nosso trabalho.